Estamos de volta com o vídeo das novidades da Dramalandia que aconteceram aí nesses últimos dias. E se você não me conhece, eu sou a Jaque. Seja muito bem-vinda nesse canal, porque hoje nós vamos papiar sobre muita coisa, tá? Temos um ator aí que tá dando uma pausa na carreira, temos um ator que estava sumido e que tá voltando com tudo e temos uma fake news, infelizmente, mais uma fake news pairando aí pela Dramalandia. Então você já sabe, né? Se acomode aí, vem comigo pra gente papiar sobre as novidades que aconteceram por esses dias. E vamos abrir esse vídeo aqui das novidades da semana falando sobre o nosso muso, porque chegou um momento que todas as Dramalandia temiam, principalmente se você se apaixonou por ele 25-21. O ator Nanju Ryuk deu entrada oficialmente no seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul no dia 20 de março. De acordo com a agência Management Soup, Nanju Ryuk começará o seu serviço militar como membro da Força-Tarefa da Polícia Militar. E pelas minhas fontes internacionais, o Nanju Ryuk não estava sozinho, porque os atores On Seung-woo e Kim Do-wan foram vistos acompanhando o Nanju Ryuk até o centro militar aí, durante esse dia dele de alistamento. Lembrando que teremos um drama aí estreando com o Nanju Ryuk ainda nesse ano de 2023, porque ele já gravou e deve ir ao ar aí ainda nesse semestre. Vigilante é um drama de ação criminal baseado em um webtoon de mesmo nome. O Nanju Ryuk vai interpretar o Kim Jiugyeong, um estudante da academia de polícia que perdeu sua mãe nas mãos de um gangster local quando era jovem. E em busca de justiça, ele então se torna um vigilante e mata criminosos durante a noite. A protagonista feminina é a repórter Shoemi Rieu, que cobre casos criminais e será interpretado pela Kim Sojin. Esse drama será disponibilizado pela Disney e terá 8 episódios. Então, pelo menos, enquanto ele tá lá cumprindo seu serviço militar, a gente já tem um draminha aí pra matar a saudade enquanto ele não volta. E se vocês estão acompanhando aí sobre as notícias que estão acontecendo na Dramalandia, vocês sabem muito bem que todos os dorameiros de plantão foram surpreendidos essa semana com uma notícia bem desagradável, porque um youtuber, que eu não faço ali a mínima ideia de quem seja, até porque o vídeo foi apagado da plataforma, ele inventou. Ou seja, ele criou uma fake news a respeito do casal Ryubin e Soiedin. Esse youtuber em questão divulgou no vídeo que a Soiedin e o Ryubin estavam se separando porque o ator estava fazendo apostas no exterior e acabou gastando o dinheiro da atriz e, por conta disso, ela ficou muito chateada e resolveu pedir o divórcio. E eu estou aqui, mais uma vez, reforçando que essas notícias são infundadas, tá? Isso aí é fake news, não é verdade. O Ryubin não faz aposta no exterior. A Soiedin não tá brava com o Ryubin, ele não apostou o dinheiro dela, eles não estão se separando. Tudo isso é fake news, fruto de alguma pessoa desocupada que não tem o que fazer e que prefere ficar disseminando ódio contra as outras pessoas. Inclusive, ambas as agências já se pronunciaram sobre o caso. A agência do Ryubin, Vast Entertainment, disse que as alegações do youtuber são infundadas. É fake news. Estamos constantemente monitorando os rumores e planejamos tomar medidas legais após uma revisão inteira. A agência da Soiedin também se pronunciou. Isso é, obviamente, uma notícia falsa. Estamos constantemente monitorando a situação internamente e já solicitamos ao YouTube que exclua o vídeo. Tomaremos medidas fortes e também planejamos tomar medidas legais em relação ao conteúdo do vídeo. E essa situação toda é muito desagradável, é tudo muito chato. Porque os dois são maravilhosos, são atores incríveis, são extremamente profissionais. E nunca, em nenhum momento, se ouviu falar nada a respeito deles, nada de ruim a respeito dos dois. Inclusive, eles estão, no momento, agora, muito mais família. Até porque o filho deles acabou de nascer, tem apenas 4 meses. Então, a Soiedin está mais dotada para a maternidade. E aí, você ter que se deparar com uma calúnia a respeito da sua vida pessoal é de uma insensibilidade absurda. O Ryubin também fez muito sucesso com o filme The Point Man. E foi sucesso de bilheteria. Então, querendo ou não, todos os olhares estão voltados para os dois nesse momento. E ainda existem essas pessoas capazes de criar notícias falsas só para poder difumar pessoas que são muito queridas ou que estão no topo. Então, fica aqui o meu repúdio a esse tipo de conteúdo. Inclusive, eu quero fazer aqui um desabafo, já que eu sou criadora de conteúdo. E assim, tudo que a gente traz aqui para vocês é sempre baseado em fontes extremamente confiáveis. Geralmente, a gente passa informações aqui vindas da própria agência dos atores ou de entrevista dos atores. E esse tipo de conteúdo infundado acaba desfredibilizando o nosso trabalho. Então, tomem muito cuidado com o tipo de criador de conteúdo que vocês consomem e com o tipo de conteúdo que vocês consomem. Prestem muita atenção em todas as informações porque nem todas as informações que estão disponíveis aqui na internet são verídicas. Então, prestem muita atenção em tudo que vocês consomem porque quem faz essas pessoas crescerem são vocês, que são o público, tá? E eu deixo aqui o meu sincero carinho e amor tanto pela Soiedin quanto pelo Ryubin. Não sei se algum dia eles vão ver esse vídeo mas se eles estiverem vendo esse vídeo agora um beijo, Soiedin, um beijo, Ryubin. A gente aqui do canal ama muito vocês e a gente espera que vocês tenham uma vida de muito amor, muita luz e muita paz. E uma novidade boa que eu posso trazer para vocês é que o filme The Point Man do Ryubin está no Viki. Mas, infelizmente, para a nossa infelicidade, não está no Viki do Brasil. E eu vim aqui fazer um apelo para o Viki. Ô, Viki, pelo amor de Deus, coloque esse filme no catálogo porque os dorameiros estão enlouquecidos para assistir. Eu não sei se vocês já acompanharam esse filme aí por alguma outra plataforma mas eu ainda não vi e tô louca para ver. Então, você que está aí em casa, doido para assistir esse filme coloca aqui nos comentários Viki, queremos o filme The Point Man do Ryubin na plataforma do Viki Brasil. Então, eu quero ver aí quem é que está louco para assistir esse filmaço do Ryubin. E também temos outra fake news parando aí na Dramalandia só que dessa vez com o ator Yeo Yun-seo. Ele que esteve recentemente no drama que foi transmitido pela Netflix investimento de risco, sofreu calunhas depois de um anônimo divulgar em um post que ele havia insultado o seu pai que era a segurança do prédio em que o ator morava. No dia 23 de março, um representante de King Kong by Starship compartilhou Já contratamos um advogado e pretendemos apresentar uma procuração hoje e prosseguir com a queixa. A agência disse à despete que o ator Yeo Yun-seo costumava cumprimentar o guarda de segurança durante as férias com presentes e que ele ainda se lembra do rosto do guarda. Após a declaração da agência do ator os indivíduos ou o indivíduo que fez esse post anônimo disse que estava arrependido e que fez tudo isso por ciúmes já que o ator Yeo Yun-seo está em ascensão na sua carreira profissional com esses últimos dramas que ele está participando. Esses anônimos continuaram dizendo que eles não imaginavam que a situação fosse ficar tão séria e eles enviaram então um pedido de desculpas para o ator. Eles continuaram dizendo que eles nunca conheceram o ator Yeo Yun-seo mas alegaram que acreditam que ele tenha uma boa personalidade cheia de consideração. E em resposta a esse novo post desse indivíduo aí anônimo a agência já confirmou que vai manter firmemente a queixa contra esse indivíduo sem clemência. Mas agora vamos falar de coisa boa porque a volta do nosso ator querido Kim-seo Nu pode estar mais perto do que a gente imagina. Ele que protagonizou pela última vez nas telinhas o drama Hometown Tcha-tcha-tcha que inclusive está no Viki se você não assistiu corre para ver o que eu acho muito difícil porque esse é um drama clássico de toda dorameira mas se você ainda não viu dá tempo corre porque vale muito a pena. O ator recebeu uma oferta em janeiro para participar do drama Hashin Shiru e estava analisando positivamente a sua participação. Hashin Shiru é um drama histórico que conta a história do príncipe herdeiro Yi Yang que é um cientista que ama as estrelas e conta a história também da Hairu uma mulher misteriosa que vê o futuro. O roteiro desse drama é de Yeon Yi Seo que foi o autor da web novela em que o drama Love in the Moonlight foi baseado. Só que agora no dia 16 de março a agência Salt Entertainment que é a agência do Kim Tseun juntamente com o ator divulgaram um comunicado avisando que ele não participará mais desse drama. Ao que tudo indica houve ali divergências de opinião por parte da equipe de produção do drama. Então infelizmente ele não vai mais estar participando desse drama que seria caracterizado como o seu drama de retorno às telinhas. Mas pra nossa alegria o Kim Tseun-Nu está gravando um filme novo do diretor Park Hong-Joon. Filme esse aí com um título ainda provisório chamado Tyrant. Tyrant é sobre uma perseguição que ocorre entre pessoas que se reuniram com diferentes motivos a fim de reivindicar a amostra final do programa Tirano que desapareceu devido a um acidente de entrega. Kim Tseun-Nu estará desempenhando o papel do diretor Choi que é membro de uma instituição estatal mas tem operado extra-oficialmente o programa Tirano. Pra ser bem sincero eu acho que esse filme vai ser muito interessante pro currículo do Kim Tseun-Nu porque é um personagem totalmente diferente ali de todos os personagens que ele já participou. Esse filme ainda tá em gravação, né? Ele começou as gravações em janeiro então muita calma coração do Rameiro porque não temos aí novidades de quando ele vai estrear lá na Coreia e muito menos de quando ele vai vir pros streamings aqui do Brasil. Mas assim que eu souber de alguma informação eu trago pra vocês. Mas temos também uma outra notícia muito boa sobre o Kim Tseun-Nu porque aparentemente está rolando um burburinho aí que ele vai protagonizar um drama juntamente com a atriz Park Yoo-Yeon chamado Manaen. A agência da atriz a People Entertainment disse que não havia confirmado mas que ela estaria revisando positivamente a oferta pra participar do Kim Tseun-Nu. Manaen conta a história de uma irmã mais velha que não acredita na morte do seu irmão e conhece um homem misterioso enquanto investiga o caso. Pelo que me parece esse novo drama aí será dividido em seis partes então ele vai ter seis episódios ainda não tenho certeza em que streamem então vamos ficar aí aguardando pra saber se a Park Yoo-Yeon vai aceitar e se eles dois vão formar ali o casal protagonista desse novo drama. Então é isso meu povo as notícias da semana vão ficando por aqui e a gente se vê se Deus quiser no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!